Em boas mãos, entregou-se os pontos de Catatau, a catapulta de Paulo Leminski, a editora Sulina. Assim, esse ser presente continua presente sempre, conservando a conversa em lugar fresco e úmido. Eu diria que o Catatau, ao mesmo tempo, se encaixa e se desencaixa no que respeita à literatura brasileira. Se encaixa porque ele entra no filão de uma grande tradição, uma tradição forte da nossa literatura, que é o filão barroco dos 600, a literatura que produziu o padre Vieira e Gregório de Matos. Se desencaixa na medida em que ele leva ao limite da ilegibilidade essa elaboração da linguagem que é característica do barroco. Por outro lado, no que respeita à sua temática, o Catatau entra novamente em cheio na literatura brasileira, ou pelo menos na história brasileira, uma vez que o tema do Catatau é a ideia de que Descartes, o filósofo do racionalismo, da razão cartesiana, tivesse vindo ao Brasil com o príncipe de Nassau, na ocasião da ocupação holandesa, e aqui, exposto às demasias da flora e da fauna brasileira, fumando a erva dos tupinambás, marihuana, ele tivesse entrado numa espécie de sonho psicodélico, ou melhor dizendo, barrocodélico, em que a sua razão lúcida tivesse sido liquefeita no caldeamento tropical. O verbo acende um fogo, o sujeito vem se aquecer, esse sou eu. Faz de conta que eu não conto. A gente vai puxando o tapete até as visitas estarem bem e acomodadas. Já experimentou saltos antes, não? Então suba. Ou como pensa que cheguei aonde estou. Sonho um pouco e já volto para a revanche. Alguém pensou aqui e não fui eu. Chega de pensar. Vamos fazer as pazes. Trago o mundo mais para perto ou mando desaparecer. Distribuo o horário de calibre variado. Estou vendo onde fui parar. Vejo longe. Façamos um trato. Do que se trata? O assunto me muda. Entupo a boca e estufo o peito com fumaça. Diga como eu falo, mas não fale como eu faça. Assumo várias formas ou arrumo vários casos. Arranjei um outro. Eu que não dou mais para ser o próprio. Tivemos uma conversinha a dois. Para monólogo, ora comício. Ele dizia, vai, eu vinha, venha e eu ia. Com quem tenho honra de falar a sós consigo? Quem me entende não me desconfia. Lembra-te que és começo e enfim has de ficar. Fiz as primeiras. Fiquei nas mesmas e estou nas últimas. Tenho sono leve. Leve o único que tenho. Epa, quem é que está levando o mundo? Põe um pé fora do caminho. O corpo tropeça e a alma cai. Quem vai embora não embolora. Melhor parar por aqui que continuar sem ir. Estamos conversados, mas qual é o assunto? Resumindo a impressão que me causou. Mil palavras. Calar convém. Depois eu vou dizer tudo. Não digam que eu não avisei.